Agora, a aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda Bruno, com vocês, Camila do Carmo. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. A aluna da turma 311B vai cantar a música Espírito Santo, cantora Fernanda. Estou perdido, só Deus sabe a dor, estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Amém.